Olá, de volta, sejam bem-vindos a esta audiência chamada Ronda na TV. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje eu vou abordar no nosso programa o caso do golpe dos túmulos aqui na cidade de Linhares. Imagine a seguinte história. Você vai no cemitério, compra o terreno e ali abre aquelas famosas gavetas para sepultar os entes queridos. Aí de repente sabe o que acontece? Alguém vai no cemitério e sob as gavetas do terreno que você comprou, ergue um túmulo e coloca a plaquinha lá, agora é meu. Imaginem esta situação. Eu tenho imagens dessa matéria que eu vou abordar daqui a pouco e já quero mostrar. Imagens do cemitério São José, que fica no bairro BNH, entre BNH e Interlagos. E foi lá onde essa história aconteceu e eu vou mostrar. E na verdade o morador tem que tomar cuidado com isso. Aí estão as gavetas que eu disse. Imagine você abrir essas gavetas. De repente alguém vai lá e constrói isso que você está vendo, um túmulo e coloca lá a sua plaquinha. Agora pertence à família tal. Mas na verdade o terreno é de propriedade de outro e o túmulo de outro. Que confusão. Agora além de ser confusão virou caso de polícia. Um caso que está sendo investigado pela 16ª Delegacia Regional. Nós conversamos com pessoas envolvidas e aí daqui a pouco você vai saber de todos os detalhes desse caso. Todo cuidado é pouco, né gente? O delegado chefe da 16ª Delegacia Regional, inclusive vai orientar os moradores a respeito disso. Como comprar o terreno e como se ater em caso de golpe. O que é que você deve fazer, hein? Seguramente procurar a polícia. Ainda hoje no nosso programa, um tiroteio no bairro Araçá movimentou os moradores. Eu vou relatar também porque investigadores da polícia estão neste momento em campo para dar respostas à sociedade em mais um caso de tentativa de homicídio aqui na região. É assim que começamos. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Então vamos direto para a situação do caso do cemitério que tem muita gente esperta demais que quer se aproveitar das gavetas abertas. Não tem placa nem nada, mas tem dono, tem propriedade. E vai lá e constrói um túmulo num lugar que não é seu. Construir no que é seu é crime. E violar também é crime. O que diz o delegado chefe da 16ª Delegacia Regional sobre o caso que nós registramos no cemitério São José. Agora você vai saber de detalhes do golpe do túmulo. Veja como é. Imagine comprar um terreno dentro de cemitérios, construir nele gavetas para sepultamentos e de repente alguém sem autorização levantar nele um túmulo e reclamar propriedade. Nós não estamos falando de filmes ou novelas, mas sim da vida real e em linhares. No cemitério São José, nós encontramos familiares do senhor José Cirino, um ex-funcionário público que faleceu no ano passado. Ele foi enterrado no espaço adquirido junto à prefeitura da cidade, onde parentes alegam que o terreno foi violado. Este integrante da família contou como descobriu a violação do mesmo. Descobrimos a partir do momento que nós viemos aqui para fazer o terno da construção, só que já tinha outra construção no local. Então a gente foi averiguado que outra pessoa usou o nosso local para construir em cima. Veja que o túmulo que foi levantado sob as gavetas da família do senhor José Cirino tinha esta placa, que revela propriedade de uma outra família, família Vanini, que construiu o túmulo em cima de gavetas do seu José Cirino. O integrante da família revelou o sentimento dele ao ver a situação. Foi constrangedor, principalmente, meu pai passou mal no dia, em saber que tinha sido lesado, então foi muito constrangedor para a família toda. Sem se intimidar diante do que foi constatado, o familiar procurou a 16ª Delegacia Regional. É o que mostra este boletim de ocorrência, relatando a situação. O integrante da família disse o que esperar agora das autoridades. Espero que seja resolvido o problema e que não haja esse problema com outras pessoas, com outras famílias, para que esse constrangimento acabe por aqui. A polêmica foi gerada neste túmulo. As gavetas construídas aqui pertencem a um morador. Só que o túmulo foi erguido por outro morador. Um tem recibo e o outro não tem. O que, para o delegado-chefe da 16ª Delegacia Regional, pode configurar, sim, um crime. Nós temos o crime de violação de sepultura, que é penalizado até três anos. E como existe também a prática da venda do local sem o conhecimento e consentimento do proprietário e da prefeitura, também o crime de estelionado, porque ele visa o lucro vendendo a ocupação daquela sepultura. O delegado foi mais além e relatou que, nos autos da 16ª Delegacia Regional, existem registros de casos semelhantes em Linhares. Há bastante tempo nós tivemos problemas dessa natureza, bem como furtos de sepulturas, no cemitério lá do centro. Mas há bastante tempo atrás. Agora, ultimamente, nós não temos esse tipo de ocorrência. Segundo informações, essa semana parece que aconteceu um fato típico como esse e está sendo apurado. Para evitar novos transtornos, o delegado fez alerta aos moradores de como proceder na compra de terrenos para a construção de túmulos nos cemitérios da cidade. Bom, ela deve fazer o percurso natural das coisas, que para você obter a ocupação, a licença de ocupação de um terreno desse, tem que ser através da prefeitura. Só ela pode te autorizar a ocupar esse terreno que é destinado à construção de sepulturas no cemitério. Agora, a tal família Vanini relatada na placa encontrada sob o túmulo, construído sob as gavetas do seu José Cirino, está sendo procurada. Os coveiros responsáveis pelo cemitério afirmaram que a construção do túmulo se deu sem autorização dos responsáveis. Que situação, hein, gente? Absurdo. Agora, o delegado de crimes contra a vida, aliás, o delegado-chefe da 16ª Delegacia Regional, que hoje estava respondendo por quase tudo, ele disse que é um caso que precisa ser de fato apurado e as responsabilidades precisam ser citadas, sim. E é um crime. Ele relatou pelo menos dois crimes nesse caso, aí tem que ficar atento. Gente, a duplicação da BR-101 é um assunto que volta a ser discutido não só no Honda, mas em todo o estado do Espírito Santo. Eu tenho informações desse caso. Põe no ar. Máquinas e operários já estão a postos. A primeira etapa das obras de duplicação da principal rodovia que corta o Espírito Santo já começou. O pontapé inicial foi dado nesta segunda-feira. O governador do estado, Paulo Artung, participou da solenidade. De acordo com a concessionária, que administra a BR-101 no Espírito Santo, os trabalhos começam em Ibirassu, João Neiva, Anchieta e Itapemirim. Também está prevista a implantação do contorno de Iconha. Na primeira etapa, nós estaremos duplicando 46 quilômetros de rodovia e aplicando o valor de 386 milhões de reais. Essas obras, a previsão, iniciamos agora e terminá-las no prazo de um ano, maio de 2017. A tão esperada duplicação da BR-101 finalmente vai sair do papel. Até 2023, o trecho de mais de 475 quilômetros que atravessa 24 cidades capixabas e um município da Bahia vai passar por ampliação. Até o final dos trabalhos, O investimento deve chegar a 1,8 bilhão de reais. Os trechos duplicados vão contar com quatro faixas de rolamento, duas em cada sentido. Cada faixa implantada terá 3,6 metros de largura, espaço de segurança e acostamento de 2,5 metros. Os projetos da obra foram baseados em estudos já existentes. Para oferecer segurança, curvas muito fechadas e cruzamentos de risco serão evitados. A gente vai ter conforto, segurança na pista. A BR-101 é muito perigosa, ultrapassar esse negócio. Principalmente esse trecho aqui de Ibirassu até Serra. Dá muito acidente. Então, com a estrada duplicada vai ficar melhor? Vai melhorar bastante. Se fizer, melhor para nós. Estrada perigosa? É, bastante. Bastante perigosa. Principalmente aonde? A BR-101 aqui em Ibirassu, em sentido de área regioneiva. Muito perigoso. A Eco-101 assumiu a concessão da rodovia em 2013. Até agora, 410 milhões de reais foram investidos em melhorias na estrada. O que, segundo a empresa, ajudou a reduzir em 40% o número de acidentes com morte na BR-101 no estado, em 2015. Nós já colhemos alguns números significativos na redução de acidentes e, certamente, com a duplicação, esses números tenderão a melhoria. Além de mais segurança para motoristas e passageiros, a duplicação da rodovia promete trazer novos investimentos para os municípios capixabas e alavancar o crescimento do estado. Tem muitas empresas de grande porte que só se instalam no estado se ela tiver a infraestrutura que ela precisa de qualidade e para dar velocidade, para ter segurança. Então, ela vai ampliar essa capacidade do Espírito Santo de atrair novos e grandes investimentos. Sabe o que me chamou a atenção aí? O valor que disseram que foi investido até agora em melhorias da BR-101. Chamou muita atenção. Não estou desmentindo nada, não. Só me chamou a atenção esse valor. Chamou a sua atenção também? Para bom entendedor, pingo costuma ser letra, não é verdade? Ó, daqui a pouco de volta, teve um tiroteio lá no bairro Araçá e eu vou relatar já já. E também, uma denúncia de maus tratos do presídio da cidade de Linhares. Daqui a pouco eu vou contar. Gente, de volta ontem no nosso programa, nós falamos a respeito de um caso, de um corpo que foi encontrado, né, na estrada, Roberto Calmon, que dá acesso Linhares a Rio Bananal. E a informação, de fato, foi confirmada, mas foi um caso de suicídio. Nós aqui, nós não falamos tanto a respeito de suicídio, né, porque é uma prudência jornalística, mas só confirmando que o fato relatado ontem, de fato, aconteceu. As autoridades competentes recolheram o corpo e ele já foi entregue à família para sepultamento. Uma pena, seguramente. Agora, teve tiroteio também no bairro Araçá. Um homem de 34 anos foi atingido por tiros. A polícia esteve lá. Os detalhes agora no Ronda. Esta foto tirada por um morador revela o momento do atendimento feito a um homem vítima de tiros no bairro Araçá na noite passada. A ocorrência foi registrada próximo de uma academia. A vítima é um homem de 34 anos que foi atingido por três tiros na cabeça, pescoço e clavícula. Ele foi levado para o Hospital Geral de Linhares por uma ambulância da prefeitura que passava pelo local no momento do crime. Informações colhidas revelam que o suspeito de ter atirado na vítima estava numa bicicleta e fugiu sem deixar pistas. Ainda conversando ilúcido, a vítima não soube informar nenhuma característica do suspeito. Buscas foram feitas, mas ninguém foi preso. Hoje de manhã, os investigadores da 16ª Delegacia Regional já estavam fazendo trabalho de campo para encontrar pistas que levem ao atirador. O delegado André Jareta disse que o número de homicídios em Linhares apresentou baixas, mas mostra preocupação quando o assunto é o homicídio tentado, cujo número é muito alto. É isso aí, o caso está sendo investigado lá, não é? Agora, eu recebi ontem uma denúncia de maus tratos, a possibilidade de maus tratos no presídio de Linhares. Uma mãe disse que o filho dela está passando por problemas de saúde e o presídio reluta em levá-lo para atendimento médico. O marido da denunciante também está lá e, segundo informações, está quase cego, não é? E também precisa de atendimento médico. O presídio também reluta, não sei porquê. Mas eu quero saber de mais detalhes. Juliana Dias fez essa matéria, então eu quero saber. Põe no ar. Com medo de represálias, a mulher preferiu não mostrar o rosto. Ela alega que, com problemas de saúde, o filho e o marido não estão recebendo atendimento médico adequado e estão sofrendo maus tratos dentro dos centros de detenção. Sempre está direto passando mal. Ele tem um problema de garganta, às vezes ele está na cama, eles tiram ele e ele é preso de muito tempo. Eles tiram ele, botam ele para o chão. Essa semana ele ficou algemado o dia todo. Almoçou algemado, sabe, entendeu? E gás de pimenta no olho da vista deles, entende? E é difícil, né? Uma pessoa para ficar presa tem que ser, né? Como que a tendência é piorar? Eu creio que sim. É aí, né? Pai e filho estão cumprindo suas penas nos centros de detenção e ressocialização de Linhares em Areal Grande, Bebedouro. Segundo a denunciante, o esposo está ficando cego e o filho tem uma hérnia e uma infecção no pênis. Ela já chegou a procurar a direção dos centros de detenção e a Sejus. Eu já falei, eu acho que vocês têm problema com ele ou com o meu marido, é de transferir, porque o meu marido já pediu, pelo amor de Deus, e o meu filho para que tirem dessa cadeia. Eu já fui no advogado, o advogado vem aí e eu não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu recorrer. Em nota, a Secretaria de Estado da Justiça, Sejus, informou que o marido da denunciante é hipertenso e recebe acompanhamento constante da equipe de saúde. Porém, não há queixas de problemas de visão, mas mesmo assim, ele será encaminhado a um oftalmologista. Já o filho passou por consulta com o médico da unidade prisional e aguarda consulta com o urologista da rede pública de saúde. É aquela história da forçadinha que a imprensa faz, não é? Deu uma forçada lá, o rapaz realmente estava precisando, e aí, agora que vão resolver o problema dele. Gente, o preso, só rapidinho, o preso, ele precisa ter esse atendimento. Às vezes a gente diz assim, ah não, o cara tem que sofrer porque fez isso e aquilo, não é assim. E esse não é o caminho, não. E está previsto, ele precisa ter esse atendimento. Se é determinação, faça, né querido? É assim que funciona. Um abraço para todos aí que me ouvem e assistem, hein? Bebedouro. Teve um acidente agora na altura da Aljarrô com a Movelar e eu tenho foto para mostrar. É isso aí, ó. Ixi, ônibus da aviação Joana Dark. É uma moto aquilo ali, aquele pingo ali, é uma moto? É isso? A moto bateu na traseira do ônibus. Isso deixa o trânsito lento. Atenção, senhores motoristas, todo cuidado é pouco nesse trecho. É o quilômetro 133. Se eu não estou enganado, 133. Então é isso aí. Ó, daqui a pouco de volta eu vou trazer outras informações do Ronda na TV. Até já. Gente, muito feliz com a receptividade ao nosso programa. Mostra lá de novo o acidente que o nosso querido telespectador fez questão de registrar através do nosso WhatsApp. Olha o número aí, ó. 9850-6060 de qualquer parte da cidade, mande pra cá. A moto deu um beijo na traseira do ônibus da aviação Joana Dark. Isso está acontecendo agora, o trânsito está lento. É o imediatismo que nós temos também aqui no Ronda na TV. E atenção, você que participa comigo no WhatsApp, no Ronda da Cidade do rádio, eu também faço esses registros. Aí você pode acompanhar também. Gente, médicos lá da Grande Vitória estão falando em entrar em greve. Sabe por quê? Porque estão sendo agredidos. Muitas pessoas precisam do atendimento médico, mas partir pra agressão contra o médico, aí a situação realmente vai ficar insustentável. Vamos saber dos detalhes? Põe no ar. Do lado de dentro, pronto socorro lotado. Do lado de fora, as marcas da revolta da última noite. O protesto em frente ao pronto atendimento em Careacica é por causa da demora no atendimento. Um problema diário nas unidades de saúde. Quanto tempo você já está esperando? Tem muito tempo, eu cheguei aqui meio de meia. São o quê? Quase seis horas a espera. É. Aí chega lá, eles demoram mais quatro horas pra atender, mais duas horas pra pegar exame, aí eu vou sair daqui uma hora da manhã por aí. A revolta acontece semanalmente em vários municípios da Grande Vitória. Faltam médicos. E se para quem espera a situação é desesperadora, para quem trabalha nas unidades, o clima é de medo. Essa médica, que há 18 anos trabalha no serviço público e não quer se identificar, diz que as ameaças dos pacientes são constantes e que já contratou até segurança particular para trabalhar em paz. Eu levei uma bufetada do paciente porque ela queria o testar do médico. E eu fiz o boleto de ocorrência, tudo, né? E no outro dia eu tinha plantão e como ela falou que ia voltar pra mim pegar, eu lhe contatei um segurança particular. Até eu ter segurança novamente pra atender, ele ficou comigo, ele ficava na porta do consultório. A tortura psicológica e o medo deixam sequelas nos profissionais. A médica relata que há anos é a saúde dela que pede socorro. No ano passado eu desenvolvi síndrome de intestino irritável, eu perdi 18 quilos e hoje eu faço acompanhamento psiquiátrico e eu tomo remédios pra dormir. Mas eu durmo no máximo quatro horas por noite. Devido às ameaças aos profissionais, os sindicatos dos médicos e dos enfermeiros se uniram e prometem paralisar o atendimento nas unidades de saúde que não tiverem escolta policial para garantir a segurança dos profissionais. A medida foi anunciada em tom de revolta. Ao lado dos conselhos regionais de medicina e enfermagem, os sindicatos mandaram um ofício à Secretaria de Segurança Pública exigindo proteção. Encaminhamos hoje pela manhã à Secretaria Estadual de Segurança Pública as providências urgentes e imediatas em disponibilizar um destacamento policial em todas as roupas da região metropolitana. Esse aí foi o primeiro passo que nós tomamos nesse sentido. O setor também reclama da sobrecarga no serviço nas unidades de saúde que segundo o Conselho Regional de Medicina é causada pela má gestão na área. Eu não tiro a razão da população. Eu só acho que a população não deve agredir ao médico e ao profissional de enfermagem que está ali. Ele tem que voltar o seu foco para o gestor que não está disponibilizando profissionais para atender a demanda hoje existente. E pelo contrário, não está renovando os contratos. Estão se pindo os contratos acabando e não estão repondo esses profissionais lá. É, ao gestor nem à violência, né? Não pode de jeito nenhum. Direcionar ao gestor reclamações, violência também não. Se não explica algumas falas o negócio realmente fica esquisito, né? Parece que deu a entender que o médico disse não, não agrida o médico não. Agrida o gestor, mas não foi isso que ele disse não. Direcionar ao gestor é a reclamação. O registro importante, isso foi na Grande Vitória. Aqui na cidade de Linhares, o HGL é o que é, tem superlotação, tem espera e tudo mais, e eu não tenho registro de violência praticada por quem espera o atendimento. Isso é muito bom. Gente, o Ronda fica por aqui, obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã de volta e lembre-se, nas quartas-feiras o nosso programa começa às 13 horas. Um abraço, até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.